Papel de parede em imóvel, tá? Esse vídeo de hoje, nosso papel de parede em imóvel, ele é a parte 2 de um vídeo que eu já falei sobre esse assunto, tá? Papel de parede, vai ter, se você não viu esse primeiro vídeo, vai ter um card aqui em cima, você clica nesse card e assiste lá, tá? Eu vou fazer um breve resumo do que eu falei no primeiro vídeo, tá? Sobre papel de parede em imóvel, se é possível colocar o papel de parede em imóvel. Sim, é possível, tá? Só que se você for usar o papel de parede tradicional, você só consegue fazer uma ou duas dobras, você não consegue envelopar o imóvel, tá? Você só consegue colocar na parte da frente ou na parte de cima, é igual eu mostrei no primeiro vídeo. Se você quer ver esse vídeo, vai lá e dá uma olhada, tá? Agora, com o adesivo, papel de parede adesivo, você consegue fazer o envelopamento, você consegue envelopar um imóvel com papel de parede adesivo, tá? Mas qual que é a diferença? Pra você que tá vendo e não sabe qual que é a diferença do papel de parede tradicional do papel de parede adesivo, eu vou te mostrar. O papel de parede tradicional é esse tipo de papel de parede, que ele vem numa bobina como essa, e você tem que passar cola nele. Já o papel de parede adesivo, é esse material que você tira a película e já vem cola nele. O nome já fala, né? Ele é adesivo. Então você vê aqui, ó, você vê que a película já tem uma película adesiva, tá? Você tira esse nylon atrás, que é essa parte de trás, e aqui tem uma pega, um adesivo, beleza? Então, pra envelopar o móvel, você precisa utilizar esses adesivos, ou papel de parede adesivo, é o que você precisa utilizar pra envelopar. Agora, se você quer fazer só um detalhe na frente do móvel, às vezes é um balcão, né? Se você quer fazer um detalhe na frente ou em cima, você até pode usar o tradicional, você vai passar uma cola especial. Só que esse vídeo sobre o papel de parede tradicional, você pode assistir na parte 1, tá? Agora, nessa parte 2, eu vou falar sobre essa parte do adesivo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, dá uma olhada, ó. Você vê que é possível envelopar. Eu envelopei todo esse móvel, tá? E como que você faz pra envelopar todo o móvel? É simples. A mesma forma que eu fiz com esse material aqui, né? Você viu que esse adesivo aqui, esse papel de parede adesivo, ele tem uma película, você tira a película, e você vai conseguir destacar ele normalmente, tá? E você vai conseguir vir aqui, opa, Eu grudei aqui, ó, um pouquinho. Isso é até bom pra você ver, ó. O adesivo, ele tem uma pega, um taque, tá vendo? Diferenciado. Ele grudou aqui, ó. Você tem que ter todo cuidado pra tirar de volta, se não você estraga. O estraga ele já era. Tirei ele aqui, ó. Por ele ter esse taque, você consegue fazer o trabalho no jalapamento. Ó. Você consegue vir aqui, tá? Grudar ele aqui, ó, pá. E sair envelopando ele todinho, tá? Você vai envelopando, claro, você vai ter que ir tirando esse nylon aqui todinho, ó. Esse nylon aqui de trás, vai grudando, tá? Eu não vou fazer novamente, já tá feito, ó. O resultado final fica dessa forma, ok? Tá aí o resultado final de como fica, ok? Tô mostrando pra vocês que esse material, você consegue fazer o papel de parede, envelopando todo o móvel, tá? Observe aqui, ó. Ó que interessante, nessa parte de baixo. Todo detalhizado, tá vendo? Todas dobrinhas, essa dobrinha desse móvel aqui. Eu tenho aqui na lateral também, ó. Nessa lateral aqui também, ó. Toda a lateral, ó aqui na trás. Tá? Você consegue fazer cada detalhe. Consegue fazer cada detalhe quando se trata do adesivo. Beleza? Agora, se eu tentar usar o tradicional, que é esse papel, por exemplo, tradicional. Se eu tentar colocar ele aqui, vai dar certo? Pode ser que dê. Só que, como esse papel de parede tradicional, ele... Você tem que passar a cola nele, pra você conseguir fazer o envelopamento, dá muito, mas muito trabalho, e ele pode ficar rebitando, porque ele não tem cola própria. Tá? Ele pode acabar ficando rebitando. O adesivo é o mais ideal pra esse tipo de serviço. Mas, se você quiser tentar, você pode estar utilizando a cola branca pura, tá? A cola branca, PVA, adesiva. Você pode estar utilizando. Só que vai ter que ter muita paciência, tá? É muito mais complicado. Por isso que eu aconselho e digo que eu faço somente com um adesivo. Então, o adesivo, ele é muito mais prático e é muito mais simples, porque ele tem essa cola própria nele. Ok? Então, concluindo o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e fica ligado que toda quinta-feira, todo sábado, tem vídeo novo. Quinta e sábado. Então, ative as notificações do sininho, pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho